voltei gente, vamos lá, vou continuar a história vou finalizar, ou seja, a gente imagina tinha um buraco assim que ele abriu no teto, e aí tinha um buraco assim né, pra baixo tinha os nove andares, então não tinha nada embaixo pensem gente, eu achei que eu ia morrer aí ele falou assim, ó, você segura ali pega e sobe gente, eu falei assim pra ele I don't know, eu juro ele subiu primeiro, então e aí ele esticou o braço, gente ele mergueu com o braço eu já achei que eu ia casar e enfim, ele tava com a bolsinha térmica dele com a comida que ele fez né, que eu tava tanto criando expectativa e a gente chegou bem na hora do pôr do sol, olha aqui e aí a gente sentou lá e ficou olhando o pôr do sol bem na frente da torre, gente, eu juro que essa história é real não é fique, tá? aí ele falou assim, olha, eu trouxe um vinho aí eu achei assim hum, um vinho branco, gente eu amei, aí eu fiquei pensando hum, será que agora ele vai tirar uma massa que ele cozinhou, né, pro nosso jantar um pene, quatro queijos gente, eu tava com muita fome, eu juro aí ele pegou, né, do nada parou a conversa e falou assim então, eu preciso te contar uma coisa eu sou casado mentira, gente, não foi isso que ele falou não ele falou que o celular dele estragou bem antes do nosso jantar e ele não conseguiu cozinhar nada e aí ele tirou da bolsa dele um pedaço de queijo e morangos e aí, só que eu tava com muita fome, gente muita, muita só que olha o que o Danado falou, gente o francês, ele pegou e falou assim olha, mas a gente pode cozinhar juntos amanhã gente, espertinho mas óbvio, gente, ó comi o morango, comi o queijo tomei o vinho, fiquei tontinha fiz foto pro Instagram ó aqui pelo menos o morango rendeu uma ótima foto a melhor foto do meu Instagram o vinho também e gente, pra falar a verdade o boy era muito, 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 muito legal juro eu tô um pouco arrependida porque eu, depois disso eu fiquei meio fria com ele ai, gente, não era pra história acabar triste mas eu acabei ficando fria com ele, gente porque depois dos dias seguintes ele ficou muito no meu pé pra sair e eu não gosto de ir no meu pé, gente eu me irrito eu gosto de sentir saudade, sabe não gosto de grude então foi essa a minha história do meu date francês que pode um dia ter, né um Rebecca, remember haha E aí